Tarde movimentada na central de flagrantes de Terezina. Pelo menos seis assaltantes foram presos, todos na zona norte da capital. No bairro Primavera, policiais da Rony encontraram três homens que praticavam crimes na região do centro da cidade. As vítimas eram preferencialmente mulheres. Uma das vítimas conseguiu anotar a placa da moto e de posto do indereço a gente conseguiu localizar o suspeito e apreender todo o material das vítimas. Eles abordam principalmente mulheres devido à facilidade. Também foram levados para a central de flagrantes três acusados de uma série de assaltos e tráfico de drogas. A abordagem foi feita na Avenida Potivelho, região da Santa Maria da Codipe. A operação teve à frente militares do 9º e 13º Batalhões. Após a prisão, eles entregaram um carro, duas motos, três pistolas, joias, drogas e três mil reais. Foi uma investigação feita pelo pessoal do reservado da Polícia Militar. Há tempos que eles estavam trabalhando em cima desses elementos, desses nacionais, e aí conseguimos agora, hoje, neutralizarmos e capturá-los o mesmo. E depois de capturá-los, eles foram entregando as armas, duas pistolas, uma 35-35, uma 380 e um revólver calibre 38, drogas, aproximadamente mais de três mil reais, duas motos e este carro aí que vocês já filmaram.